De comemorar com o braço em punho, de frente para a torcida do Corinthians, jogar um copo próximo de você. Mas você comemora assim? Como que é? Desrespeito ou algo assim? Não, o fato de você comemorar virado para a torcida do Flamengo. Eu joguei aqui para comemorar hoje. Não tem como atravessar o campo inteiro para comemorar contra o Flamengo, né? Quando você voltou, não sabia exatamente aonde que você seria aproveitado. Você falou em segundo volante, solto pela esquerda, solto pela direita. Acho que está mostrando, apesar de você ter facilidade de jogar em qualquer posição do meio, que o lado direito ali acho que é o forte, é onde você se adapta melhor ou não. É verdade, verdade. Faz o seguinte, pode me chamar de Coringa, jogue todas as posições. O goleiro tem a sua estratégia para agarrar pênalti. Qual é a sua? Não vou contar, senão não vou pegar mais. Marque o Arrascaeta, aí sobra o Gerson. Marca o Gerson, sobra o Bruno Henrique. Marca o Bruno Henrique, sobra o Everton Iberto. É cobertor curto, meu filho. Não tem como. O Flamengo fez 21 gols nos últimos 10 jogos sobre o comando do Jorge Jesus. Tá bom ou não? Preciso falar muita coisa? É mais ou menos por aí, né? Flamengo, Gabigol, não joga. Isso me preocupa. Então o Flamengo vai vencer só por 2x0. Caralho, o maluco é brabo. Porra. Mano, tu é um guerreiro. Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui, todo o programa aqui pra falar sobre isso aí. Porque tu é um cara... tu é um mito. É um mito! É um mito! Vem, fala aqui pra galera do Brasil aqui. Como que é a segunda divisão? Como que é a segunda divisão? Fala tu. Aqui é Flamengo, Doutor! É um mito. É um mito! O porquê dessa instabilidade do futebol carioca, sendo que nós temos 4 grandes clubes com torcidas, com histórias sensacionais no futebol brasileiro. O porquê dessa dificuldade? Uma hora o Fluminense, o Botafogo cai e volta, fica um ano e volta, o Flamengo, o Vasco... O Flamengo não cai, nunca cai. Não, não, eu falo Fluminense, mas o Fluminense... Experiente como você é, como é que você analisa tudo o que aconteceu dentro de campo hoje? Que foi o fato, que não mais se fala da briga, da discussão entre o Viseu e o Rodolfo. Você foi o primeiro a abraçar o Rodolfo para tentar o Calma aí. Foi a primeira vez que você leu isso dentro de campo? Não, não, mas... Ah, e nem vai ser a última. Ontem, pai, ontem a gente fez a enquete aqui que deu aquela polêmica de novo. Quem que é o campeão brasileiro de 87? Ô, Ben, você tem alguma dúvida disso? Aqui no programa deu o Flamengo com um voto a mais. Na enquete, no Twitter... Um voto a mais? É que eu não tava no programa. Na enquete do Twitter, deu o esporte. Ô, Benja, você lembra que nós estamos falando de Zé Carlos, Jorginho, Leandro, Edinho, Leonardo, Andrade, Ailton, Izinho, Renato Gaúcho, Bebeto e Arthur Antunes Coembra, o Zico? Você tem alguém na mesa aí que saiba dizer o time do esporte? Não, não. 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 Tchau, tchau.